Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem vindo a TempFan notícia de filmes e séries. Seja bem vindo... O filme é que passa... O grupo é o Homem-Aranha de volta ao lar. Pede o grupo. O nome original do filme é Spider-Man Homecoming. O nome original é inglês do filme. O nome em Portugal é do filme Homem-Aranha Regresso à Casa. É o nome do filme em Portugal. Esse filme é estadunidense de super-herói de 2017. Oi, pessoal. Você tem prescrições para essas coisas? Eu acho que você é chocada. Esse filme é brasileiro do personagem da Mabel Conquist Homem-Aranha. Esse é o segundo reboot do Homem-Aranha no cinema. Precisa de trabalho. Esse é o décimo... Décimo sexto filme do universo cinematográfico da Mabel. O Homem-Aranha de volta ao lar. O filme passa... O Homem-Aranha de volta ao lar. Peter Parker tenta equilibrar o herói. O Homem-Aranha com sua vida escolar enquanto ele enfrenta o Abutre. Em fevereiro de 2015, a Mabel Estúdio e a Sony chegaram a um acordo para compartilhar os direitos do personagem hormônio entregado aos personagens estabelecidos do URCM. No mês de julho seguinte, rola de escolhido como personagem titular. Foi o mês que juntaram para os Vingadores. Homem-Aranha de volta ao lar. Homem-Aranha de volta ao lar. Homem-Aranha de volta ao lar. Max e Max 3D. Esse filme arrecadou mais de 880 milhões mundialmente. Tornando o segundo filme mais bem sucesso do Homem-Aranha. O primeiro filme é o Homem-Aranha Longe de Casa. E é o segundo filme com esse ator Tom Holland. Homem-Aranha Longe de Casa. O filme recebeu críticas positivas destacando a performance do elenco em especial Homem-Aranha Longe ou Tom, sequência de ação. Esse filme teve uma pontuação muito boa no site HotTomatoys 92%. Esse filme é ação e aventura. Efeitos pessoais pela empresa industrial Wives Betkin. Esse filme teve um orçamento de R$ 176 milhões. Ele arrecadou 880 milhões. No elenco tem Robin Downey Jr. Que é muito conhecido pelo Wands Fair. Mas um filme que eu gosto muito dele também é o Sherlock Holmes. Tem dois filmes dele que faz com Sherlock Holmes. É muito top esse filme que ele fez. O filme foi indicado ao Saturn Awards de melhor lançamento de filme em quadrinhos. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ele venceu o melhor performance de ator mais jovem no filme em Tom Holland venceu. Melhor ator de verão Tom Holland venceu. Melhor atriz de verão Zedaya venceu. Escolha de filme de verão Homem-Aranha de Noites de Volta ao Lar venceu. Em 2017 é o T-Shot Awards de revelação de filme Tom Holland vindicado. Esse é o primeiro filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. É um filme que passa na tela quente em 2020. Esse é o primeiro filme. Tem dois filmes do Homem-Aranha com esse ator Tom Holland. Mas tem uma franquia de muitos filmes. Tem vários filmes do Homem-Aranha. Se você gostou curte. Trepefã. Notícias de filmes e séries. Trepefã. Fã de Homem-Aranha. Tchau. Fã de Homem-Aranha. Fã de Homem-Aranha. Fã de Homem-Aranha. Vai te derrotar sempre O que? Raios? Tudor Seus raios não me acertam Eu sou muito mais rápido agora Eu sou um velocista muito RAPIDO Vou te acertar Tudor Seu poder é muito fraco Meu defilo É muito da hora Paga esse barrinho Pode ser fraco Sério Você continua Ainda muito fraco Para um super herói Vou te acertar Tudor Você nunca vai me derrotar Irmão Tu tremei meus fodeiros O que? O que? O que? O que? Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Eu vou ser mais forte que você Do tremei meus fodeiros Beijos Vocês poderes Eu vou ficar mais forte que você Irmão Oscar Smith Você é um super herói mais forte Irmão Você não me alcança Eu sou muito mais rápido Eu vou ficar mais forte Tudor Irmão Espera Vou te acertar Irmão Eu te acerro Irmão Seus poderes estão fraco E o que? Irmão, deixa eu acertar isso Vai me acertar esse fogo não, né? Irmão, o que você está fazendo? Irmão, você vai se tocar tudo justo Oi, irmão Oi, irmão Céu, o que está acontecendo aí? Irmão, Oscar Eu estou aqui Fugindo de dinossauro Dinossauro? Onde você está? Dinossauro? Dinossauro? Ué? Ô, Céu, cuidado Está tendo uma ventania de folhas Cuidado, cuidado, cuidado Estou usando meus poderes Está tão divertido aqui Estou parando as folhas Está muito divertido Estou bem cantando as folhas com a ventania de folhas Está muito divertido, Oscar Smith Estou usando meus poderes Eu estou aqui, estou pensando Tubarão, tubarão Uma ideia Tem meus caras de mentira Quando tem um crocodilo Legal, né? Crocodilo O que você quer? Aí, senhor Você é muito lento Você não é o velocista Mais rápido que eu Eu sou Muito mais forte Eu serei O velocista Mais rápido do mundo Ha 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 Que o nome é? Sou tudo Eu uso essa voz minha Para impressionar Todo mundo vai saber Que eu sou o velocista Mais rápido do mundo Eu serei Serei o velocista Mais rápido do mundo E já foi Irmão Temos um problema Tudor Apareceu De novo Irmão O Tudor Apareceu de novo? Você tem que correr Com o wheel Para calço Quem tem a maior velocidade Super velocidade Você é muito lento Você é muito lento Ganhei tudo Super Elói Sempre vence Super Sim Seis A Vocês Todos